Fala galera! E aí, tudo bem com vocês? Bom galerinha, antes de tudo mais nada, porém, um super obrigado a todos, de coração mesmo aí, o canal tá tipo começando a crescer bastante, mas muito mesmo, tá já com mais de 570 pessoas, falta pouquinho pra gente chegar nos 600 e eu quero agradecer a todo mundo aí galera, pela força que vocês estão me dando, pelo pessoal aí que tá entrando, nossa galera, poxa, super obrigado mesmo. E pensando nisso, eu tô fazendo um negócio aqui, que quando chegar a 600 eu vou dar de presente pro pessoal aí que tipo, tá me dando uma força, na verdade eu vou ter que dar pra todo mundo porque não tem como separar, entendeu? Eu tinha prometido pra mim mesmo que eu não ia dar mais KPX assim de coisas, bem dizer, prontas, entendeu? Porque eu tô tipo, dando KPX pra pessoas que às vezes não merecem receber o KPX, eu vou explicar porquê, tá galera? Não fiquem chateados comigo, porque tem muita gente, que nem o rapaz que tinha me falado aí, aguenta aí tá galera, deixa eu só comentar sobre isso, que no final vocês vão entender e vão tipo, ver que realmente eu tô um pouco certo com isso, tá? Muita gente entra no canal que não é inscrito, e tipo, acaba pegando o KPX, sai todo contentão, feliz e alegre, coloca pra vender uma coisa que você tipo, se matou pra fazer, tá? E tipo, consegue ganhar um dinheiro até que razoável às custas do cara que fez o KPX, que no caso eu, por exemplo, entendeu? Então eu, o rapaz me deu até um alerta, eu queria agradecer muito por ele, porque eu não tinha caído a ficha, porque eu tava dando KPX pra várias pessoas aí, sem ter essa maldade, entendeu? Dando porque, pô, às vezes a pessoa quer aprender a mexer com o negócio, só que pra mim é 8,80, eu quando começo um jogo, eu não sei fazer aquele tutorial do tipo, pegar dois quadradinhos, eu gosto de fazer o jogo, como ele vai ficar no final, entendeu? Mas eu vi que tinha gente que tava se aproveitando disso, então eu pensei, pô, eu não vou dar mais o KPX, e vou fazer KPX simples, entendeu? Pra dar, não por causa do pessoal que me segue, quem tá inscrito no meu canal, porque vocês merecem eu dar o KPX pra vocês, porque é aquilo que eu falei, vocês me ajudando, eu vou tá sempre ajudando vocês, tá? Então o que que acontece, galera? Tipo, eu tava dando o KPX pra pessoas que não eram inscritos no canal, e eu não quero isso, entendeu? Eu quero ajudar quem tá me ajudando, e não quem, tipo, entra, cai de paraquedas, vê o vídeo uma vez e cai fora, então eu vou, tipo, mas quando chegar a 600, eu vou liberar pra vocês esse KPX do negócio que eu tô fazendo, eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Pra não ficar muito grande o vídeo. Isso daqui, galera, ele vai ser um... como é que eu posso explicar? Vai ser um... um... um jogo de... de drag racer, entendeu? Tipo assim, vai ser dois carrinhos e um vai apostar corrida com o outro numa linha reta. Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que tá ficando. Não tá até o final ainda, tá, galera? Mas o que eu fizer, tipo, nesse jogo, até chegar nos 600, tá? Quando chegar nos 600, do jeito que ele tiver, eu vou dar pra vocês, tá bom? Só que eu queria só pra dar pra quem é inscrito no meu canal. Eu não entendi, eu não sei ainda uma maneira de como fazer isso, mas eu vou pensar numa maneira de dar só pra quem é inscrito no meu canal, e não pra pessoas que caem de paraquedas. Quer receber o raio do KPX? Se inscreve no canal, tá bom? Bom, galerinha, vamos lá. Aqui é o seguinte, eu tenho o velocímetro, tá? Isso daqui não é meu, não foi ideia minha, já vou avisando. Isso daqui eu peguei um tutorial na internet, tá? Tipo, e eu tô criando em cima desse tutorial o meu jogo, tá? Então, o que que acontece aqui? Nós temos aqui o carrinho parado, temos aqui o câmbio pra cima, temos o câmbio pra baixo, temos o velocímetro e aqui a marcha que você vai tá. Então, o que que acontece aqui? Quando eu apertar a setinha pra cima, aqui vai ter uma animação, tá? Vai ficar como se eu estivesse realmente clicando, vai ter o som do clique e tudo mais. Então, eu vou clicar aqui pra vocês entenderem, tá vendo? Eu tô em primeira marcha, o carrinho tá a 20, depois a segunda marcha ele vai pra quase 40, aí depois a terceira marcha ele vai pra 50, a quarta marcha ele vai chegar a 60, e a quinta marcha ele vai chegar a 70, tá? Só que aqui é o seguinte, por que que ele vai chegar a 70? Porque no meio desse intervalo aqui, daqui pra frente, vai começar a cair nitro, tá? Então, eu pegando essa nitro, vai ter um outro botãozinho aqui que eu vou colocar, que quando eu clicar ele vai chegar a 120, ou passar do 120 aqui, tá? Isso daqui é só um protótipo por enquanto, tá? Ele só tá correndo pra frente, como vocês podem ver, o cenário aqui é infinito, o carrinho não vai parar, mas aqui pra frente eu pretendo colocar aqui, lógico, né, no caso um outro corredor do lado, e aqui em cima vai estar a distância de um carrinho pro outro e tudo mais, tá? Aí o que acontece? Mas esses negócios aparecem sempre quando eu tô gravando, é impressionante. Então tá aqui, né galera? Depois, conforme eu for fazendo, eu vou mostrando pra vocês, tá? Aí o que acontece? Tem a parte daqui que eu vou clicando, vocês vão ver que vai caindo a marcha e a velocidade do carro, ó. Até o carro parar, tá? Deu a zero, a rodinha aqui vai continuar rodando, mas é só um pouquinho, é como se fosse aquelas rodas, tipo, que tem muito em carro americano, que o carro para e a roda continua rodando e tudo mais. Por isso que eu deixei assim, desse jeito aqui, tá? Ele dá um atrasozinho pra roda continuar rodando. Se eu quiser andar novamente, é só lá, ó, aí agora ela vai ficar parada, né? Aí quando ele tiver uma certa velocidade, ó lá, ela começa andando, como se essa calota aqui, tivesse solta. Aí conforme vai pegando velocidade, ela também vai rodando cada vez mais rápido e tudo mais. Também é a mesma coisa, quando eu quiser parar, eu vou, tipo, parando. Esse tutorial aqui, galera, tipo, não tá sendo fácil de fazer, tá? Ele tá sendo bem complicado. E eu já vou mostrar pra vocês o porquê. Pera aí. Vamos lá, eu vou fechar aqui. Como vocês podem ver, tem evento para caceta aqui, tá? É muito evento, é muita coisa pra fazer. Então eu tô fazendo devagar, tá dando alguns erros, eu preciso arrumar aqui. Por causa que o... Bom, galera, eu não vou mentir pra vocês. Isso daqui eu peguei o tutorial de um cara. Ele não deu KPX nem nada, tá, galera? Foi tutorial do jeito que eu faço aqui pra vocês. Tá? Ensinando passo a passo como fazer e tudo mais. Então, o que que eu fiz? Eu tô seguindo o tutorial dele. Só que, detalhe, o cara, eu não sei de onde ele é, em que língua que ele fala lá, eu sei lá. É um cara que sempre fala, taca, taca, taca. Pra ele tudo é taca, entendeu? Que eu não faço ideia o que que é taca. Então ele, tipo, tá falando. De repente ele pega, tipo, isso daqui e o negócio some e aparece em outro lugar, entendeu? E ele, tipo, vai. Vamos supor que ele, tipo, cupi e cola em outro lugar. Só que até você descobrir em que lugar que o cara colou, você já se perdeu inteiro, entendeu? Então eu tô fazendo muita coisa que eu não tô entendendo. Eu tô fazendo do jeito que eu acho que é certo. Tá? Então é um negócio bem comprido, como vocês podem ver aqui, ó. Tô, bem dizer, começando o jogo já deu 36 eventos. Tá? Então pra quem tiver aí o... O... O Construct 2 Free, eu acredito que não vai conseguir rodar. Tá? É... Agora vamos pra cá. Aqui, galera, é o seguinte. É... No meu carro aqui, porque ele vai ter... É... Seleção de carro, vai ter... Tipo uma loja dentro, entendeu? Então, quer dizer, o jogo vai ser o jogo mesmo. Não vai ser... Tipo... O joguinho meia boca, não. Esse jogo aqui, ele vai ser o jogo. Como vocês podem ver aqui, ó. São vários tipos de carro, tá? É... Um diferente do outro, que você vai poder comprar os carros que você quer. Inclusive, tem até um carrinho de Fórmula 1. É... Pode ver que todos eles estão sem rodas, tá? É... Cada... Cada carro vai, tipo, usar a mesma roda, ou eu vou colocar rodas diferentes. Eu não sei ainda o que que eu vou fazer. Que por enquanto, eu só tenho uma roda. E a roda, ela é separada do carrinho, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui. É que ele fica meio lento pra abrir, mas quando ele quiser, ele abre, tá? Aqui. Por enquanto, só tem uma roda, tá, galera? Tipo, só tem essa rodinha aqui por enquanto. É... Eu pretendo colocar mais frames aqui pra pessoa poder comprar outras rodas diferentes também. É... Vai ter embaixo, vai ter neon. Vai ter... Tipo, meu... Vai ser... Esse negócio aqui, ele vai ser show de bola. E eu quero presentear isso aqui pra vocês. Eu quero dar de presente pra vocês. Só que eu vou dar um jeito de dar só para os inscritos. Só para os inscritos. Não vou dar pra quem cai de paraquedas aqui, tá? Tipo, quem mexe com o Constructivo, se for um inscrito, vai ganhar o raio da... Da... Do KPX, tá? Eu não quero fazer sorteio. Eu quero dar pra todo mundo. Mas eu quero simplesmente que a pessoa seja inscrita no meu canal pra poder receber. Porque eu não vou ficar dando... É... Tipo, o KPX pra uma pessoa que aparece no canal uma vez, tá? E depois nunca mais aparece. Aí ele só vai aparecer quando eu colocar outro KPX ou alguma coisa que interesse a ele. Aí ele aparece de novo, mas não se inscreve no canal. Então não é justo eu ficar dando pra essas pessoas, tá? Sendo que o pessoal tá se matando aí pra me ajudar a fazer o canal subir, tá? Então espero que vocês entendam esse tipo de coisa. Não fiquem bravos comigo. Se vocês quiserem realmente, tipo, os KPX que eu tô dando, vocês vão ter que me ajudar, galera. Ou vocês entram no canal, se inscrevem no meu canal, tá? Eu não tô sendo rude. Eu só tô sendo, tipo, honesto comigo mesmo, tá? Porque, pô, o pessoal que entra no meu canal, ele entra porque tá gostando do meu trabalho. Tá gostando do que eu tô fazendo. Agora um cara que vem aí, tipo, pô, viu lá no Facebook, lá no... Não busca aí do... Pô, esse cara tem uns negócios maneiros. Eu vou lá pegar. Só que ele entra, pega, vai embora e nem vê o vídeo canal. Nem vê o canal, entendeu? Então eu só quero dar esse KPX pra quem realmente é seguidor no meu canal. Tá? Então quando chegar a 600, você pode ter certeza que do jeito que tiver isso daqui, esse jogo, eu vou mandar pra vocês. Independente se ele tiver completo ou tiver com mais fases. Enfim, eu vou dar pra vocês porque vocês merecem. Porque vocês estão me ajudando pra caramba, galera. Desculpa, eu tô com sua luz, tá? Então é isso, galerinha. Era isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? E outra coisa também que eu quero falar pra vocês. Galera, às vezes eu não consigo colocar coisa vídeo. Não tô conseguindo postar vídeo porque eu tô fazendo alguma coisa aqui. ou tá meio corrido, ou eu tô criando algum jogo também que eu quero mostrar pra vocês e tal. Então o que que acontece, galera? Eu tenho uma fanpage lá, aliás, uma página, né? No Facebook. E eu queria que a galera que me segue, se curtisse lá essa página. Todos os meus vídeos têm aí o link, tá? Porque às vezes eu não posso aqui, eu quero conversar alguma coisa com vocês. Então eu mandaria na página. Porque lá eu posso me comunicar com vocês direto. Enquanto o canal não tiver aquele valor de pessoas que dá pra mim colocar uma comunidade dentro do YouTube, não vai resolver eu tentar falar com vocês porque ninguém vai conseguir ver o que eu escrevo. Tanto é que eu já mandei aí uns comentários aí e ninguém viu. Porque eu acho que não tem como a pessoa ver sem ainda ter um tanto de inscritos, tá? Então, galera, curte a página. Todos os meus vídeos eu coloco aí, tá marcado. Eu vou deixar até num lugarzinho mais fácil aí pra vocês verem, tá? E clica lá e curte a página do Facebook, porque lá eu consigo falar diretamente com vocês, tá? Então, às vezes eu quero dar um recado pra vocês e não tenho como, tipo, colocar aqui no YouTube, porque eu sei que muita gente não vai ver. Então eu coloco lá na página e vocês vão saber o que que tá acontecendo, qual é o próximo tutorial, o que que vocês vão querer de tutorial. Então isso tudo eu vou fazer direto lá na página, tá bom? Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado aí da ideia que eu tô tendo pra dar pra vocês. Lembrando, novamente, que só vou dar pra quem é inscrito no canal. Eu não sei como, mas eu vou dar pra quem só é inscrito no canal. Não sei como é que eu vou fazer pra descobrir se a pessoa é inscrito ou não, mas eu vou dar um jeito, tá? Mas eu vou dar isso daqui pra vocês. Vocês podem ficar tranquilos porque eu vou dar esse capricho pra vocês, tá bom? Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Quem gostou, dá aquele likezão maroto. Dá, tipo, se inscreve no canal, galera, pra vocês terem a chance de ganhar os KPX que vai ser daqui pra frente. Você que tá caindo de paraquedas agora, se inscreve aí no raio do canal, sabe? Tipo, é só clicar em inscreva-se e ativar o sininho e pronto, você tá inscrito. Sabe, quando tiver algum vídeo aí que te interessa, você vai lá e coloca ou lá e vê o vídeo, sabe? É melhor você tá inscrito e você ter os privilégios dos inscritos do que você, tipo, não conseguir pegar, às vezes, um KPX porque você não é inscrito no canal. Tá bom? Então é isso, galerinha. Mais uma vez, um super obrigado a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Desce a voadora no like aí, galera. Tipo, qualquer dúvida, é só colocar aí nos comentários que eu tô aqui pra tirar dúvida de vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um bom final de semana a todos. E fui!